Primeiro, eu peço licença para fazer um pronunciamento das perguntas. Primeiro, para deixar o coração dos alvirrubos bem tranquilo em relação aos últimos acontecimentos, uma questão pessoal, que não é privada, é uma questão pública, e veio à tona, mais precisamente, à tarde de ontem. Isso é uma ação judicial, que corre desde 2015, referente a um débito que eu fiz comigo em 2014, a minha passagem de 2014, onde naquela oportunidade não obtivemos nenhum tipo de condução de resposta em relação à negociação. Essa situação perdurou durante anos, 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 e, infelizmente, houve uma triste coincidência de vir... Obrigado.